Fala galera, trazendo aqui mais um vídeo para o canal, aqui quem está falando é o Breno e trazendo uma gameplay de Five Nights at Freddy's 2, desta vez jogando na versão Xbox One, porque foi lançado faz tempo e estou jogando agora porque a Microsoft adicionou 4 jogos da franquia na assinatura Game Pass. E para você que é novo no Youtube e não é inscrito no meu canal, eu peço para você se inscrever, porque cada vídeo que eu posto é vídeo legal e eu tenho certeza que você vai gostar, ok? Mano, fizeram igualzinho o da versão do PC, véi. Pelo que eu me lembre, a caixinha de música começa a baixar quando der 2 da manhã. E aí 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 Tchau, tchau. Galera, pra quem estiver gostando do vídeo e também se puderem deixar um gostei, eu agradeço. Seis da manhã, ainda bem. Segunda noite. Galera, eu vou encerrar o vídeo aqui, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever e deixar um gostei, beleza? Valeu e falou.